Quando vejo azul lindo lá no céu Eu lembro de você, não posso esquecer O seu rosto lindo, quero até a morte E se tiver a sorte de me querer Quando vejo azul lindo lá no céu Eu lembro de você, eu me lembro de você Ele está chorando, sempre lhe esperando Não importa quando, ela voltará Quero que me diga, não tenho saída Só me atormento mais, mais, mais Quando vejo azul lindo lá no céu Eu lembro de você, eu me lembro de você Um nominho adentro da memória Tem que ser agora, meu bem querer Quando vejo azul lindo lá no céu Eu lembro de você, eu me lembro de você Eu me lembro de você